Oi, gente! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos à Lavanderia da Calbi. Estou aqui diretamente com essa vista maravilhosa, com esse pôr do sol incrível e essa bagunça aqui que está com os dias contados para terminar. Gente, hoje esse vídeo é muito especial porque estou convidando a Nath, que é a minha arquiteta que desenvolveu, fez todo o projeto aqui dessa lavanderia, criou as ideias e toda a funcionalidade sem perder o design e o bom gosto de tudo que vai acontecer por aqui. Nath, conta para a galera qual é o projeto e tudo, toda a transformação que essa lavanderia vai passar. Oi, pessoal! Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nathália Sala, eu sou arquiteta, eu tenho um canal aqui no YouTube também, que é o Nathália Sala e o meu Instagram é nataliasala.arc. Estou super feliz de estar aqui, de ter sido escolhida para desenvolver o projeto da lavanderia da Gabi, porque ela é muito querida e eu sou apaixonada por essa casa linda que transmite tanta energia boa, tanta alegria para a gente todas as manhãs e todos os dias, né? Então, eu estou muito contente e o meu intuito aqui hoje nesse vídeo é contar um pouquinho para vocês como que foi o processo criativo, quais foram as ideias que a gente teve, por quê, o que a Gabi precisava e quais foram as soluções que eu apresentei para ela. Espero que vocês gostem! Falando sobre o projeto da lavanderia da Gabi, ela me pediu algumas coisinhas que foram super importantes. Ela me pediu bastante armário, funcionalidade e um pouquinho de beleza, né, gente? Porque, afinal, a gente gosta e faz toda a diferença viver numa casa linda e essa lavanderia tinha que ficar à altura da casinha dela, que já é maravilhosa. Bom, o que eu fiz aqui, então? Os espaços na lavanderia da Gabi são bem apertadinhos, tá? Então, tudo que a gente pôde aproveitar, a gente aproveitou. Então, eu criei um armário que vai pegar um pouquinho aqui na frente da janela, mas que não tem problema para ela, porque a nossa intenção era aproveitar o armário e eu vou usar todo esse trecho aqui em cima da bancada para armário. Aqui, a gente vai ter um painel ripado, vazado, com ventilação, para ter troca de ar com o aquecedor e aqui a gente vai ter um armário nessa área para ela guardar bastante coisa. Esse duto, a gente desviou, trouxe ele aqui para cima, descendo para lá pela janela, para que a gente conseguisse ganhar essa área como espaço aproveitável também. Então, tudo que a gente pode fazer, a gente faz. Outra coisa importante foi que a gente criou, em cima da bancada dela, em cima da máquina de lavar existente, uma bancada. Então, a gente vai tirar o tanque de louça que ela tem hoje, entrar com uma bancada de granito que é igual a da cozinha, porque, de novo, a gente quis manter a mesma linguagem. Aqui vai ficar a lave-seca dela. Nessa parte de baixo é um gaveteiro de rodízio. Na verdade, é uma tulha. Se chama tulha isso, eu falei errado. Uma tulha com rodízios embaixo, que é para ela guardar. Ela puxa isso daqui para frente e para trás e guarda aqui roupa suja. Esse armário vai vir um pouquinho mais para baixo, por conta da altura do aquecedor, que a gente não conseguiu alterar. E aqui são duas portinhas de madeira branca para ela guardar coisas. E para trazer um pouco de charme, eu deixei nessa parte do meio e dois nichos amadeirados, também com a mesma madeira da cozinha, para que a gente possa manter uma linguagem. Nesse trecho aqui de baixo do armário, eu inseri um cabideiro para que ela pudesse colocar algumas roupinhas ou paninhos do dia a dia, pendurados aqui para tomar um ar pela lavanderia. A gente também vai trocar a torneira por um modelo um pouco mais moderno. E nessa área aqui, em cima da bancada, o que a gente fez? A Gabi não queria gastar muito nessa obra e nem fazer uma obra pesada, porque ela mora hoje no apartamento. Só que toda essa região tem azulejos trincados. Vou tentar mostrar para vocês pela foto, não sei se eu vou conseguir. Vamos ver. Eu não sei se dá para ver pelas fotos, mas vocês estão vendo que os azulejos, eles têm umas trinquinhas? Tem aqui, tem aqui, tem para cá, tem aqui nessa parte de baixo também. Então, o que a gente fez? Para esconder essas trincas, que são normais em alguns prédios, principalmente nos andares altos, que sofrem mais, a gente vai adesivar. Então, a gente escolheu um adesivo também que fosse bem colorido, que tem a carinha da Gabi e que, ao mesmo tempo, fizesse uma conexão visual com a cozinha, que tem tons de vermelho. A Gabi adorou a proposta desde a primeira vez que eu mostrei para ela e aí a gente já seguiu com essa opção. Do outro lado da bancada, o que a gente fez foi conseguir um armário alto nessa área, onde nessa portinha aqui, ela vai guardar vassoura, rodo, esse tipo de coisa. E aqui vão ser portinhas menores para produto de limpeza. Como essa face aqui é vista bem da entrada da lavanderia, a gente deixou um cantinho aberto, né? Eu propus para ela um nicho mais aberto e duas prateleirinhas superiores, para ela colocar alguns vazinhos, algumas coisas mais decorativas ou até mesmo pote com sabão, amaciante, coisa que ela use no dia a dia, que já vai ajudar uma decorada e também vai tornar o espaço mais funcional. Os espaços são bem pequenos, pessoal, mas é tudo que a gente tinha para aproveitar com o armário. Então, a gente fez o máximo que deu. Essa área aqui de baixo, a gente deixou para as lixeiras, porque ela fica bem aqui no início, né? Entre a cozinha e a lavanderia, lixeiras, ou ela pode também colocar cesto para roupa suja, se ela achar mais necessário. Outra coisa que perguntaram bastante, tanto lá no Insta da Gabi quanto no meu, foi aonde vai o guarda... foi aonde vai o varal. O varal vai vir aqui em cima, gente, ó. Ele vai vir aqui, tá? E ele vai vir nesse sentido aqui da lavanderia. Ele vai estar preso no teto e vai ser um varalzinho aqui no meio. Falando um pouquinho sobre o projeto, aqui dá para ver bem os detalhamentos. Então, vamos lá. Na planta baixa, a gente inseriu aquela bancada de granito que eu comentei com vocês. Então, toda essa área aqui ficou como uma bancada de granito. Isso fez com que a gente ganhasse um espaço de trabalho bem bacana aqui. Então, ela ainda consegue colocar aqui um cestinho, alguma outra coisa organizadinha para ela guardar as coisas. Bem legal. Aqui as duas lixeiras que eu comentei com vocês. Essas duas lixeiras aqui são essas duas. O armário alto com as prateleirinhas. Essas prateleirinhas ficaram uma graça. O nicho aberto pela lateral. O nosso adesivo. A única diferença é que a gente vai descer um pouquinho com esse armário aqui para ele esconder melhor o aquecedor. Então, vai ficar um pouquinho desalinhado. Aqui a tulha, que é o roupeiro que eu comentei com vocês, que tem rodízios. Então, isso daqui é móvel. É super fácil para ela usar e também ajuda caso tenha alguma manutenção na máquina, porque daí você remove o roupeiro para depois puxar a máquina para fora em casos de manutenção. Acaba facilitando a vida naquela hora chata que a gente não quer ter problema, né? Aqui a bancada, que ficou super grandona. Os armários, que a gente está aproveitando para fazer o máximo que dá dos dois lados. E nessa última folhinha, eu fiz todo o detalhamento da marmoraria. Então, nessa região aqui do tanque, sempre que a gente tem uma área molhada, a gente precisa prever um desnível. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui pelo meu desenho, mas o que acontece? Eu vou fazer uma ampliação aqui para vocês. A gente faz um detalhe com a bancada de pedra, que é isso daqui. É vir um pedacinho de pedra em cima dela, né? Para que a água não escorra para baixo, ela fica contida aqui nesse dentinho. E na área seca, que a gente não precisa disso, aí a gente não tem esse dente. Isso daqui fica reto para a gente ter uma superfície de trabalho mais livre. Esse é um detalhe bem importante para garantir uma funcionalidade legal no dia a dia. Então, aqui estão os detalhes de tampo seco, de tampo molhado, as especificações das torneiras e do tanque que a gente vai usar. O mármor, a pedra, que no caso é o granito branco Itaúnas, que é igual à cozinha, para a gente manter o conceito. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse projeto. Qualquer dúvida técnica que vocês tenham, fiquem à vontade para me perguntar aqui no meu canal, no canal da Gabi, no Insta da Gabi, no meu Insta, onde vocês se sentirem mais confortáveis. Vai ser um prazer enorme responder todo mundo. Tchau, gente!